A Casa Branca acordou hoje em alerta máximo de segurança por causa da queda de um drone dentro dos jardins. Segundo os serviços secretos, o pequeno avião telecomandado atravessou as grades da residência oficial do presidente norte-americano durante a madrugada. O drone pertencia a um funcionário do governo que disse estar a brincar à noite quando perdeu o controle do avião. A polícia e forças de segurança foram mobilizadas de imediato até que se confirmou que era uma brincadeira e não estava ameaçada a segurança do presidente dos Estados Unidos.